Patrícia Piaça vem ao vivo com a gente agora, com o representante do Procon, que vai dar dicas pra gente, pra nós pais não sermos enganados na hora de escolher a escola. Porque, ô Pathy, tem não só o detalhe da matrícula, mas também do material a se comprar, né? O que que pode, o que que não pode? Conta pra gente. Exato, Manu, são muitos detalhes aí, né? Esse gasto eu ainda não tenho, viu, Manu? Mas eu fico imaginando ali a dor de cabeça, a preocupação dos pais ao colocar tudo da ponta da caneta ali, porque pesa bastante. A gente vem de um ano aí onde tem sequências de aumentos em todas as áreas, né? Por isso a gente vai conversar aqui com o superintendente do Procon Goiás, Alex Augusto Vaz, que vai dar algumas dicas, algumas orientações pros pais ficarem alertas. Bom dia pro senhor. Qual que é o primeiro passo ali desse pai que já vai ser notificado, vai receber o comunicado ali da escola? O que que ele precisa observar? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Esses pais devem observar que esse reajuste inicialmente tem que ser com base na inflação ou de acordo com a planilha de custos que deve ser apresentada pra instituição de ensino. O pai que tem que verificar que esses valores estão acima da inflação pode solicitar essa planilha na escola. Ela é obrigada a apresentar essa planilha aos pais, onde a instituição deve demonstrar o motivo desse reajuste com base em valores do ano anterior e com a previsão do orçamento para o ano seguinte. Essa planilha, como que ela funciona? O que que tem que estar ali constando nessa planilha? Como que é feito esse cálculo? É obrigatória essa planilha, né? Sim, a planilha é obrigatória às instituições de ensino. O fundamento do reajuste ali deve ser somente com despesas pedagógicas. Por exemplo, uma despesa de reforma não pode ser fundamento ali na planilha para fundamentar um reajuste superior ao da inflação. A gente está num momento de pandemia, né? Onde a escola teve um aumento ali também com álcool em gel, com produtos de limpeza, né? Esses custos, eles podem constar na planilha? Eles podem ser repassados na mensalidade para os pais? Nós entendemos que não, porque não é um custo que tem caráter pedagógico ali ao aluno individualmente. Agora, material. Tem escola que tem aquele hábito, por exemplo, de pedir ali aquele papel A4 ou então papel higiênico, produto de limpeza. Isso pode? Não pode. A escola só pode solicitar aqueles materiais de uso individual e com caráter pedagógico ao aluno. Ou seja, se for um giz de cera, uma caixa de lápis em couro ali para a criança poder trabalhar, desenvolver as atividades, isso pode. Tem que ser de uso apenas dela. Isso, tem que ser de uso individual, um giz de cera, uma cartolina, o que comprove que vai ser utilizado para aquele específico aluno. Mano, ela tem uma pergunta do estúdio? Pode fazer, Mano. Tenho duas, na verdade, Pathy, aí você divide aí para ele por gentileza. A primeira, né? Em relação ao reajuste, como é que é? Cada escola pode fazer o seu reajuste? Porque cada escola tem um valor de mensalidade, né? Como que o PROCON está vigiando isso? E outra coisa, material escolar, pode ter, por exemplo, a escola pode falar assim, esse material, a compra exclusiva na escola ou não pode fazer isso? Ela tem duas perguntas, vou fazer a primeira. A mensalidade, porque cada escola tem um valor de mensalidade ali. Como que o PROCON faz para fiscalizar isso, essa diferença de valor de uma escola para outra? Essa diferenciação, ela é calculada com base nessa planilha de custos que deve ser apresentada pela instituição. Ela tem até 45 dias antes do início das aulas para elaborar essa planilha e deixar disponível aos pais e aos órgãos de proteção e defesa do consumidor quando solicitar essa planilha junto à instituição. Podendo ocorrer essa variação aí de valores, de acordo com gastos, valores que eram pagos ali para professores, outras despesas de caráter pedagógico. São planilhas comparadas, né, deste ano com o orçamento previsto para o ano que vem, para se ter o controle. Isso, o controle é feito com base, ele tem que apresentar os custos desse ano e a projeção para os custos do ano seguinte. E com base nesses valores, nós chegamos ao que seria o reajuste a ser aplicado à mensalidade e verificamos se os valores, os índices que eles estão usando, está de acordo com o que é previsto na legislação. Ainda nesse assunto, toda escola tem a obrigação de apresentar essa planilha, o PROCON fiscaliza todas as escolas ou não é feito por amostragem? Se tiver alguma denúncia do PROCON, vai lá para fiscalizar. As instituições têm a obrigatoriedade de despedir essa planilha e deixar disponível aos pais. E sempre que o pai acreditar que está tendo um reajuste superior ou indevido, ele pode fazer essa denúncia junto ao PROCON Goiás, que nós estaremos notificando a escola e solicitando essa planilha e nosso departamento de corpo vai fazer essa análise e verificar se essa correção é legal ou não. Uma outra pergunta da Manu é a seguinte, tem instituição que às vezes pede para que os pais comprem aquele material da instituição, isso pode? Também não pode, não pode ter esse direcionamento específico de uma papelaria onde vai vender o material exclusivo da instituição. O que pode indicar o livro de caráter pedagógico, pode fazer a indicação da editora e desse material especificamente. Mas não tem aquela obrigatoriedade de comprar em determinado lugar? Não pode ter essa obrigatoriedade, esse direcionamento ao local de compra. A partir de quando o PROCON começa a fazer essa fiscalização, já agora já começa a trabalhar nessas escolas ou mais para o finzinho do ano? Nós já estamos recebendo algumas planilhas dos custos referentes a esses reajustos da mensalidade, já estamos analisando. E no final do ano nós fazemos uma operação específica, onde vamos solicitar várias planilhas de custos dessas instituições, solicitar também a lista de materiais escolares para fazer essa análise e verificar se está tudo legal.